Receitinha de hoje, esse arroz Maria Isabel, bem temperadinho, bem soltinho, muito, muito fácil de fazer. Então, pra começar, eu vou colocar aqui um pouco de óleo pra esquentar. Você pode usar óleo ou azeite, deixou esquentar, agora é colocar a carne. Aqui eu tenho aproximadamente 500 gramas de carne, é uma carne de assento, cortei picadinho. Por enquanto, não vou usar tempero, que é pra não queimar. Então, vou refogar bem a carne, depois colocar os temperos. Pra me auxiliar hoje, eu tô usando esse bowl, que é lá da empresa Vem. São produtos de alta qualidade, que não quebra nunca. Vou deixar o link aqui abaixo, caso você queira adquirir. Enquanto isso, eu tô refogando aqui a carne, gente. Ainda não coloquei nenhum temperinho, mas se você quiser, pode colocar apenas sal. Porque se você colocar outros temperinhos, vai queimar o tempero. E você não vai conseguir deixar a sua carne bem douradinha, do jeito que está aqui. Com a carne bem douradinha, eu vou colocar aqui uma cebola pequena, picadinha. Vou refogar bem aqui, junto com a carne, que é pra soltar todo o sabor desse tempero. E em seguida, gente, eu vou colocar o alho. Aqui eu tenho três dentes de alhos amassados. E agora, é só refogar tudo junto, gente. Deixar bem refogadinho, pra soltar bem o tempero. Quanto mais solta o tempero, mais saboroso vai ficar a carne. Agora, chegou a hora de colocar o sal. Tô colocando aqui um pouco de sal. O sal é a gosto, vai depender da quantidade de arroz que você vai fazer. Agora, com tudo bem refogadinho, eu vou colocar aqui um tempero, gente. Que eu só posso colocar ele por último. Porque ele é um temperinho desidratado. Se eu colocar ele antes, ele queima. Então, aqui eu só vou dar mais uma refogadinha e já vou colocar o arroz. E lembrando que o temperinho desidratado que eu coloquei é um temperinho chamado Ana Maria. E coloquei também um pouquinho de açafrão, que é pra esse arroz ficar bem bonito. Agora, eu tô colocando aqui duas xícaras de arroz. Lembrando que aqui eu tô usando duas xícaras grandes. Essa medida aqui é de 250 ml. Agora, é só refogar. Refogar bem, gente. Quanto mais refogado fica o arroz, mais soltinho ele fica. E agora, aqui eu coloquei uma pimentinha de cheiro. Que é uma pimentinha doce. Ela só serve pra dar sabor e cheiro, tá? Ela não arde. E com o arroz bem refogadinho, agora eu vou colocar a água. Vou colocar a água até cobrir pelo menos uns dois dedos acima do arroz. E vou deixar ele secar um pouco em fogo médio, tá? Nessa hora, eu não coloco tampa. Mas, se você quiser, pode colocar uma tampa semi-aberta. E deixa eu aproveitar e convidar vocês a me seguirem lá no Instagram. Sempre que possível, eu tô lá todos os dias. O Instagram é claudia__receitas. Como vocês viram, o arroz, gente, ele secou um pouco. Não secou completamente. Então, é nessa hora que eu dou uma misturada nele. Que é pra ele ficar soltinho por completo. A parte de baixo ficar igual a parte de cima. Porque, se eu não faço isso, gente, a parte de baixo, ela fica muito cozida. E a parte de cima fica soltinho. Então, pra ele ficar soltinho, uniforme, eu faço dessa forma. E assim, o arroz fica perfeito. Estou finalizando aqui com o cheiro verde. A nossa receita tá pronta. Receitinha de Maria Isabel soltinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Até o nosso próximo vídeo.